Oi pessoal, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o calendário de lotação. Essa é uma ferramenta que muita gente usa, muita gente fica ansiosa pra que saia logo. Então a partir de agora eu vou começar a analisar os calendários de lotação em vídeo também. E vou começar pelo de fevereiro de 2018, que foi o que eu acabei de postar lá no blog. Então se por acaso você tá vendo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá olhar, que lá tá mais detalhado, que você consegue imprimir se quiser. E nesse vídeo o objetivo é só analisar alguns dos dados que estão lá no calendário de lotação. Se você ainda não sabe o que é o calendário de lotação, também vou deixar um link que explica como que é, como que é feito, enfim, o que a gente usa pra fazer esses calendários de lotação, tá bom? Então vamos começar falando de fevereiro de 2018. Tem fevereiro normalmente é um mês um pouco mais tranquilo, mas lembra que não existe mais mês vazio na Disney. Existem meses mais cheios e meses menos cheios. Esse fevereiro vai ser um pouquinho diferente por causa da data do carnaval. Eu vou falar daqui a pouquinho alguns eventos que acontecem em fevereiro, né? E nesse fevereiro de 2018 especificamente. Então tem o carnaval em fevereiro, que é o Mar de Graça lá nos Estados Unidos. Lá eles têm uma comemoração um pouco diferente, mais no sul dos Estados Unidos, ali na região de Nova Orleans. Eles comemoram bastante o Mar de Graça. Também tem o feriado no dia 19 de fevereiro, que é o feriado do dia do presidente. Tem o Valentine's Day, dia 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados lá nos Estados Unidos. Acho que é a Europa também. Só que no Brasil que a data é diferente, mas lá é dia 14 de fevereiro. Isso não afeta muito a lotação. Vou falar também daqui a pouquinho. O que mais que nós temos? Ah, nós temos o Festival das Artes no Epcot, que é um festival novo que começou em 2017. E eles estão repetindo em 2018. O festival começa em janeiro e vai até o dia 19 de fevereiro. com barraquinhas de comidas, gourmet, apresentações musicais, enfim, tem alguns eventos especiais lá no Epcot. Então vamos começar falando do mês de fevereiro. O mês, ele começa um pouco mais vazio. Então os primeiros dias de fevereiro estão mais vazios, são mais tranquilos. Até ali mais ou menos o dia 10 de fevereiro está bem tranquilo. A partir do dia 11, começa a encher um pouquinho, porque já é a semana do carnaval. Então o que que acontece? Lá nos Estados Unidos eles não comemoram tanto o carnaval como a gente comemora aqui. Então o fluxo de pessoas lá não é tão grande assim. Mas tem um fluxo maior, tem os brasileiros que vão pra lá. E tem também todo o pessoal ali do sul dos Estados Unidos, da região de Nova Orleans, que acaba tendo férias, tem às vezes uma semana de férias, nesse período do Mar de Graça, que é o que eles comemoram lá. Então muitas vezes, muitas escolas têm férias nessa semana. Então nessa semana o parque fica um pouquinho mais cheio também. Claro, não fica lotado igual o julho, igual o dezembro, mas fica um pouco mais cheio sim, comparado ao restante do mês. O dia 14 de fevereiro, que é o dia dos namorados lá, não afeta a lotação dos parques. Mas o que pode afetar um pouco é a disponibilidade de restaurantes pra esse dia. Então se você quer reservas de restaurante pra esse dia, é bom reservar com antecedência. As reservas de restaurante abrem com 180 dias de antecedência. E quanto antes você agendar, mais chances você tem de conseguir aquele restaurante que você quer. O Mar de Graça, como eu falei, é o equivalente ao carnaval lá nos Estados Unidos. Tem um evento de Mar de Graça na Universal Studios. Começa no dia 3 de fevereiro e vai até março. Então é um evento grande. Esse evento, eu tenho um link também lá no post, eu coloquei o link explicando como é que é o evento do Mar de Graça na Universal Studios. Mas resumindo, eles têm vários shows de artistas famosos, artistas bem famosos mesmo, estão incluídos, o show é incluído no preço do ingresso. Tem desfiles especiais de Mar de Graça, parada. Tem quiosques de comida típica de Nova Orleans. Então é um evento legal. Só que nos dias de show, o parque pode encher bastante, principalmente mais pro final da tarde. Então é bom dar uma olhada no calendário de shows pra evitar. Normalmente os shows acontecem nos fins de semana. Então é bom evitar esses dias de show, principalmente pra quem tá com criança pequena, porque tá muito cheio, muita murvuca, quando vai chegando perto da hora do show, principalmente nos shows dos artistas mais conhecidos. O feriado do dia do presidente, que é no dia 19 de fevereiro, é uma segunda-feira. E esse fim de semana, normalmente o feriado e o fim de semana que antecede, fica um pouco mais cheio. Então os dias 17, 18, 19 de fevereiro estão um pouco mais cheios. Só que o que que acontece? Em fevereiro de 2018, o carnaval tá encontrando com esse feriado. Então você vem da semana do carnaval e logo no outro fim de semana já tem esse feriado. Então toda essa semana vai tá bem mais cheio mesmo, porque deu essa coincidência. Então a previsão é que essa semana ali do dia 10 até o dia 18, 19, os parques vão tá bem mais cheios, porque vai ter muita gente aproveitando o carnaval, mais o feriado americano pra viajar. Então é possível que os parques estejam mais cheios mesmo. Mas pro final do mês, aí os parques vão tá mais vazios, né? A previsão de lotação é bem diferente, bem mais baixa. Vocês podem ver no calendário. E um outro evento que tem no finalzinho de fevereiro é a Meia Maratona das Princesas na Disney, que é de 24 a 26 de fevereiro, se não me engano. E essa Meia Maratona não chega a afetar tanto a lotação. Os parques ficam um pouquinho mais cheios, mas não tem um aumento significativo nas filas das atrações, não. Então eu acho que é isso. São essas as considerações sobre o calendário de fevereiro. Não deixa de acessar lá o post, ler o post, porque tem mais detalhes lá no post escrito. E quando tem alguma atualização, eu vou colocando. Ah, outro detalhe também. A Disney costuma mudar os horários de funcionamento mais perto da data. Então mais ou menos um mês antes, é recomendável entrar no site da Disney e conferir os horários de funcionamento, porque eles podem mudar. Eu tenho quase certeza que essa semana aí do carnaval e do feriado, a Disney vai mudar o horário de funcionamento, vai colocar alguns parques fechando mais tarde ou talvez abrindo um pouco mais cedo. se eles perceberem que a previsão de lotação é mais alta mesmo. Então é bom confirmar isso antes da sua viagem. Você programa seu roteiro aqui pelo calendário de lotação, mas um pouco antes da sua viagem, dá uma olhada no site da Disney de novo para ver se eles não alteraram. Eles têm feito isso com muita frequência. Mais ou menos um mês antes, eu vejo que vários horários se alteram. Eu acho que a Disney consegue prever um movimento maior e aí eles aumentam o horário de funcionamento, né? Deixam alguns parques fechando mais tarde, outros mais cedo, enfim. Então não se esqueça de verificar. Outra coisa para quem vai para a Legoland, tem alguns dias que a Legoland não abre. Então não deixa de entrar no site da Legoland, verificar se o parque abre. Eu coloquei no calendário de lotação os dias que abre e que não abre, mas é aquilo, dá para verificar no site também para garantir, para ter certeza. Então acho que é isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários que eu respondo e me digam se vocês gostaram desse formato de análise em vídeo também, além do calendário que está aqui, dos meus comentários escritos, tá bom? Porque se vocês gostaram, eu continuo fazendo, senão eu vou continuar só no texto mesmo, tá bom? Até a próxima!